Olá! Olá a todos! Ainda estou aqui, ainda sou vivo! O corno no vírus não me apanhou! Nunca, nunca tive sintomas nenhum, nunca tive nada! Limpinho da silva! É verdade pessoal! Já sei muita vez, já fui muito sítio, fiz muitas coisas e tal! Fiz muitas séries! O que é fantástico! É empreendado! É empreendado pessoal! Tratado de assuntos da vida! E vocês, tenham passado bem, mal? Assim, assim? Espero que tenham passado sim as estrelas! Espero que estejam todos bem! O que é muito importante! Acho que vou ficar por aqui! Não tenho muita coisa para falar! Fui! Boa noite! E também tem que ir por aqui! Fui! 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 Fui!